Dia 1º de outubro comemorou-se o Dia Internacional do Idoso e a Ageripe Associação Residencial fez uma semana de evento lá no Rio Preto Shopping Center como faz tradicionalmente e nós estivemos na abertura. Bom, o lançamento hoje aqui no Rio Preto Shopping Center da exposição Razão e Sensibilidade e quem assina as fotos é Maria Laura, são moradores da Ageripe, associados da Ageripe e num tema inusitado, música. Conta pra mim como é que nasceu essa ideia, Maria Laura? Bom, todo ano a Ageripe tem esse espaço e fico muito feliz, muito contente de me pedirem as fotos porque é algo que já vem acontecendo há alguns anos e com muito carinho, com muita sensibilidade já que o nome também é esse, Razão e Sensibilidade. E quando se falou em sensibilidade esse ano por eu estar muito envolvida no Instituto Musical que nós abrimos esse ano é lógico que me veio à mente levar os Ageripanos a terem esse contato com os instrumentos e o mais curioso foi que cada um teve uma vontade, né? pra você ver como a própria pessoa ela sente aquilo que ela tem afinidade ah, eu gostei da guitarra, porque a pessoa já é bastante dinâmica e curte um rock e tal ou então teve uma que já foi direto pra flauta, então ela tem essa vontade de realmente aprender a tocar um instrumento de sopro, então tá na pessoa, né? essa vontade, essa sensibilidade, essa percepção. Foi curioso. Razão e Sensibilidade no Rio Preto Shopping Center e a responsável pela organização de mais esse evento é a Pericoco Comunicação e Ideias eu tô aqui com a Soraya Soraya, como é que foi organizar, como é que é trabalhar com a terceira idade? Eu acho muito legal, principalmente dentro desse conceito que a gente tá trabalhando no evento que é a Razão e Sensibilidade que é justamente essa coisa da maturidade da gente estar numa fase de ter sabedoria que consegue aliar a razão e a sensibilidade e aí a gente pensou várias ações dentro desse conceito pra tá passando conteúdo Quer dizer, hoje é só o lançamento, né? Mas durante toda semana você fez uma programação pra lá de especial que todos os dias vai ter alguma coisa acontecendo aqui nesse espaço me conta Exatamente, hoje a gente tem abertura com as fotos da Maria Laura junto com instrumentos musicais que é uma proposta que eles desenvolvem na Geripe da música na maturidade e durante toda semana a gente tem palestras uma palestra a cada dia fora as atividades que começam às duas horas da tarde então a gente vai estar falando de saúde de comportamento, do estatuto do idoso a gente vai ter a Secretaria Municipal de Saúde aqui fazendo inscrição pro curso de cuidadores de idosos que eles estão fazendo nas unidades básicas de saúde e em centros comunitários na realidade a Secretaria tá investindo muito em formar pessoas pra cuidar de idosos e ó Soraya, quando a gente estiver lá a gente vai ser maioria isso é que é legal com certeza não, e o legal a gente vai ser maioria não, não, não o legal é que a gente tá se preparando e de uma forma diferente, né Malu? porque as gerações vão evoluindo a gente vai pensando as coisas de uma forma diferente com certeza e esse evento tem essa proposta de fazer uma leitura diferente e aí e aí e aí e aí e aí e aí